O que está mais me instigando nesse trabalho é o desafio de fazer uma coisa que já foi feita, só que com a minha alma. O que mais tem arquivo audiovisual é a versão do SBT. Primeiro temos o livro, que precisa ser lido algumas vezes, é um dos maiores clássicos da nossa literatura. Assisti um pouco da Tupi, também tem alguns arquivos audiovisuais dela. Das outras versões eu não encontrei, eu encontrei trechos de cena, mas nada visível, nada de audiovisual. E procurei assistir sim, claro, principalmente para poder fazer diferente, porque a gente quer fazer a nossa versão, a versão 2019, que o público, o telespectador de hoje em dia se identifique e esse está sendo um grande desafio para a gente também. É, o Alfredo, ele é, se for para colocar ele numa estante, se for para ter que definir, ele é o Rebelde Sem Causa, só que não, porque ele tem muitas causas. Mas lógico, para falar sobre referência, então eu uso o Rebelde Sem Causa, do James Dean, o Bond do Desejo, do Marlon Brando, algumas coisinhas do Vincent Cassell também, nenhum filme específico, mas eu gosto muito da figura do Vincent. Poderia dizer isso, essas são as referências. O público de hoje em dia não aceita muito mais ninguém que é mau, mau ou bem, bem, né? Ninguém que é totalmente do bem, ninguém que é totalmente do mal, porque as pessoas hoje não são assim. Na verdade nunca foram e o público de hoje em dia está muito inteligente. Eles não querem ser enganados, eles querem a história ali. Então por isso que eu acredito que o meu personagem, o Alfredo, ele é uma pessoa de uma contradição muito grande, sabe? Então ele quer fazer o bem, ele quer acertar, mas ele simplesmente não consegue, não é que ele não quer. Quando ele veio, ele já foi, ele já fez a besteira, entende? Então eu acredito que eu, o Nicolas, o espectador, me identificaria com ele. Então acredito que por ele ser um ser humano contraditório, nada mais contraditório do que a humanidade, as pessoas vão se identificar com ele. Bom, eu me identifico muito com o Alfredo, principalmente porque quando eu era criança, assim, eu fui expulso de um colégio, eu estudei em seis escolas porque eu não consegui me adaptar, então eu me vejo muito nesse lugar dele de não se achar inserido na sociedade em que ele está naquele momento, porque é exatamente isso, ele não sente o sentimento de pertencimento que as pessoas geralmente sentem, principalmente quando se trata da sua própria casa. Agora, por que que ele não foge dessa casa? Porque ele ama a mãe como nada na vida. E aquela mãe é o que ele quer fazer feliz, o que ele quer dar orgulho. E eu também amo a minha mãe de paixão, assim, como nada nessa vida. E me identifico muito com esse amor de mãe e filho, que é um dos amores, diria que é o amor mais bonito que tem, né? Então, essas são as minhas identificações com ele. Coração? Não, eu estou aqui com a minha namorada, chamada Éramos Seis, que nem me deixa dormir, inclusive. Mas eu estou completamente focado nesse trabalho e, sim, estou solteiro. É, na verdade, desde a minha primeira entrevista em Malhação, quando perguntavam qual é o seu sonho, né? Que você tem um sonho, eu falo, cara, meu sonho é não parar nunca. E eu tenho o sonho de não parar, justamente para não ter tempo de pensar, porque eu gosto de fazer. Então, eu procuro fazer e focar no momento presente. E as coisas estão acontecendo muito rápido na minha vida. Eu acho que é um pouco por isso, porque eu prefiro fazer do que pensar. Então, acredito que quando a gente vai assim, tem muito caminho pela frente.